E aí, galera? Estamos aqui em Periquito, tá? Fazendo uma viagem, curtindo, um prêmio sabadão. E tá lindo aqui, ó. Primeira BR, ó. Periquito aqui, ó. Tá bonita aí, ó. Que lugar chique aqui, ó. Bem beira 381, sentido Valadares, né, ó. Curta bem essa cidade. Aliás, tá bem empacado. Só tô vendendo um pouquinho, ó. É isso aí, galera. Curta as nossas viagens. Entrega aqui o senhor, tá? Confia nele e o mais ele fará. Visite o nosso canal no YouTube, tá? Curta bem que lugarzinho gostoso aqui, maravilhoso, ó. Ó o Periquito aqui, ó. Vendo que lugarzinho lindo, tá? Vendo, ó. Vendo que escuta, bonitas? Olha, primeira vez que para aqui nesse barco. O Brasil aqui é bonito demais, tá? Dá para a gente curtir bastante, tá, galera? Põe no nosso canal, dê o seu like, comente, tá? P.E.R. Cones, compartilhe esta ideia. Estamos aí no Instagram. O nosso desejo é que o nome do Senhor seja glorificado. Todo o nosso dia a dia. Temos o trabalho, temos o nosso trabalho, temos o nosso dia a dia. Temos também mensagens lindas e maravilhosas para o seu coração. O meu desejo é contribuir para o seu crescimento. Deus abençoe. Tchau. Oi. Tchau. Tchau. Tchau.